Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é uma cama posta, comigo e com o meu amado Mickey. Eu acho que vocês vão adorar. Vamos lá? Esse lençol foi comprado na Zelo. Vende o lençol sozinho e as duas fronhas. Separadas também. Acho que foi R$27,00 as duas fronhas e R$65,00 ou R$70,00 o lençol. Eu vou ver se eu acho o link e eu deixo para vocês. Aqui vai ficar o lençol de elástico primeiro. E o ideal seria jogar um outro lençol por cima. Mas como o edredom é duplo, ele é de dupla face, eu não vou jogar o lençol por cima. Vou fazer assim, vou colocar um travesseiro branco aqui, deixar ele bem cheinho. Depois o vermelho. Está um pouquinho amassado porque a gente já dormiu com ele. E agora eu vou jogar o edredom. Esse edredom eu comprei na Riachuelo. Acho que foi R$220,00... R$250,00, não lembro agora. E aí, como eu falei, aqui dentro viria um outro lençol que faria essa dobra por cima. Mas eu vou fazer a dobra com o próprio edredom. E agora as portas de travesseiro do edredom. O mini e o Mickey. E aí existem regras em relação à cama posta. Eu até posso depois disponibilizar para vocês a foto. Mas eu não vou colocar as almofadas que manda. Porque no caso aqui eu estou fazendo uma cama posta Mickey e Minnie. Então eu não quero colocar nenhuma almofada diferente. Eu tenho aqui uma almofadinha deles. Que eu vou colocar aqui no meio. Eu posso até trocar o lado do Mickey com a Minnie. Para a almofadinha não tapar. E aqui eu coloco um Mickey. Ou lá. E uma Minnie. E assim eu tenho a minha cama posta Mickey e Minnie. Essa é a minha cama posta Mickey e Minnie. E se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixe no comentário. London. Para eu saber que você assistiu o vídeo. E deixar um coraçãozinho para você. Deixe no comentário. Ainda. Então. Gostaram da minha caminha? A princesa prática é tão legal comigo Vocês não acham? O Mickey vai adorar Deitar nessa cama quentinha Não esqueça de deixar seu joinha Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E compartilhar esse vídeo Porque eu estou de arrasar Eu aguardo vocês no próximo vídeo Ah, eu não Eu não vou estar por aqui Mas a princesa prática vai Tchauzinho, pessoal Tchau, tchau